Você se lembra o que você tava fazendo em 2001? Eu tava na escola, na quinta série, passava minhas férias assistindo TV Globinho, Dragon Ball, Digimon... Eles vão se transformar para o seu mundo salvar... Mas o ano de 2001 não foi inesquecível por causa disso. Talvez você não se lembre, mas muita coisa aconteceu em 2001. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. O ano começou quente quando o cenário do programa Xuxa Park pegou fogo. Vem, 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 vem! No Rock in Rio 2001, uma cena histórica. Uma multidão começa a vaiar e jogar copos e garrafas no cantor Carlinhos Brown. Pode jogar o que você quiser, que eu sou da paz e nada me atinge. Nada me atinge, eu sou da paz. Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe a América. O músico Albert Viana, vocalista da banda Paralamas do Sucesso, sofre um acidente de ultraleve no Rio de Janeiro. Ele sobrevive, porém perde sua esposa Lucy. E o acidente acaba deixando ele paraplégico. Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Se eu não me atinge, eu sou da paz. E a realidade de encontrar Iemanjá Iemanjá Ele sobrevive na tela TV Globo, a novela Pampos e Laros. E muitas vezes procurei tentar achar onde eu errei De coisas que nem tem por quê Às vezes o homem Gladiador, o filme estrelado por Russell Crowe, ganha o Oscar de Melhor Filme. Russell também leva o prêmio de Melhor Ator. Russell Crowe, em Gladiador. Surge a banda virtual Gorilas. Estreia na Globo A Grande Família. Ninguém esperava que o sucesso seria tão grande que iria durar 13 anos. Viva a Grande Família! Viva! É anunciado no Brasil o plano de redução de 10% do consumo de energia elétrica. O racionamento ficou nacionalmente conhecido como o apagão. O mês de julho não vai haver apagão. E se continuar assim, vamos superar essa crise sem nenhum apagão. É lançado a versão em português da Wikipédia. Meus trabalhos escolares iriam agradecer muito. O seriado Os Normais vai ao ar pela primeira vez na TV Globo. Logo em seguida, a minissérie Presença de Anitta. Muito prazer, Anitta. Vem, entra. No VMB Rubão, o dono do mundo do álbum Nadando com Tubarões, da banda Charlie Brown Jr., vence como melhor música na categoria Escolha da Audiência. O que sobrou do céu da banda Um Rapa levou na categoria Melhor Vídeo. O Brasil vive momentos de tensão quando Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, é sequestrada em São Paulo. O homem que sequestrou Patrícia Abravanel mostrou ser um bandido frio, capaz de ações inesperadas. A perseguição a Fernando Dutra Pinto começou ontem à noite e mobilizou dezenas de policiais. Patrícia foi liberada depois de sete dias após o pagamento do resgate. Eu endorço e vou me surpreendo com esta filha que me dá um trabalho dólar do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Mas isso não seria o fim do drama. Na manhã do dia 30 de agosto, o sequestrador Fernando Dutra Pinto invade a casa de Silvio Santos. E mantém o apresentador refém durante sete horas. O país inteiro acompanhou ao vivo o drama que, felizmente, acabou bem para o Silvio Santos. O sequestro é, para mim, o show do milhão. Só que o Fernando não comprou a revista. Ele apelou para as universitárias, para a minha filha que era universitária, mas duas universitárias estavam com ele. Aí estava com meio milhão, estava com meio milhão na mão, foi arriscar, tudo perdeu, tudo. Agora é um dia que ficará para sempre na memória de todo mundo. O grupo terrorista islâmico Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, promove uma série de ataques suicidas nos Estados Unidos. Dois aviões controlados por terroristas atingem as torres gêmeas. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo. Uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. Outras duas aeronaves tinham destinos diferentes. Uma delas se dirigiu ao prédio do Pentágono, mas os terroristas atingiram apenas partes do edifício. A outra aeronave disseram, os especialistas tinham como alvo a Casa Branca, sede do governo norte-americano, mas felizmente foi derrubada. As imagens chocaram o mundo inteiro. Mais de 3 mil pessoas morreram. 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 As imagens chocaram. Estreia na Globo a novela O Clone. A Microsoft lança o seu sistema operacional Windows XP. O SBT lança a primeira edição da Casa dos Artistas. Podemos mandar entrar a nossa segurança com uns 300 mil? Ai Silvia! Ai Silvia! Sim ou não? Pode, Silvia! Pode entregar o dinheiro pra ela. Um ano muito ruim para a nossa seleção brasileira, que sofreu derrotas para adversários inexpressivos como Equador, Austrália, Bolívia e até Honduras. Com a fase horrível, a classificação para a Copa do Mundo de 2002 ficou seriamente ameaçada. Mas no fim, o Brasil respirou aliviado com uma vitória em cima da Venezuela. Agora, Luizão não desperdiça. Uma linda jogada até os pés de Luizão. 2 a 0, 3 a 0 e é só o primeiro tempo. A Microsoft lança o videogame Xbox. Hoje não é sobre você, é sobre o novo Xbox. E, francamente, eu não poderia ser mais emocionado. O Xbox é tudo que o Rock é, cortando-edged, poderoso, exigente. E, como o Rock, será a coisa mais eletrificante que saiu este ano. Chega aos cinemas Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme da saga criada pela escritora britânica J.K. Rowling. E, no mesmo dia, é lançado no mundo o Pro Evolution Soccer, a série de jogos de futebol que, no Japão, ainda levava o nome de Winning Eleven. Morre de câncer aos 58 anos George Harrison, guitarrista da lendária banda The Beatles. A antiga Beatle, George Harrison, perdeu sua luta de cinco anos com o câncer. Ele morreu na noite, na idade de 58, na casa de amigos em Los Angeles. Nesse mesmo dia, foi lançada no Brasil a cédula de 2 reais. Kelly Key lança o seu primeiro álbum. O Furacão é campeão brasileiro de 2001. O Atlético Paranaense torna-se campeão brasileiro pela primeira vez na história, após vencer nas finais o São Caetano. a festa do Atlético Paranaense. A festa dos jogadores. Morre aos 39 anos a cantora Cássia Ehlers, vítima de um infarto no miocárdio. e aumenta a sua verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Tudo isso que você acabou de ver aconteceu em 2001 Em apenas um ano, muita coisa pode acontecer O curso da história muda Perdemos ídolos, ganhamos outros E você? O que você fez em 2001? Conta aqui pra mim nos comentários Conta aqui pra mim nos comentários